É de extrema importância esse momento, essa mobilização a nível nacional, com um grupo significativo de prefeitos aqui presentes dentro da Câmara dos Deputados Federais, com a presença de dezenas de deputados federais, senadores, discutindo a pauta municipalista, principalmente aquelas que mais nos afringe nesse momento. Nós precisamos de ter recursos novos nos caixas das prefeituras.